Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês sobre os jogos que eu terminei recentemente. Eu terminei o Shadow of the Tomb Raiden, eu gostei do jogo, apesar que eu achei que ele ficou um pouco forçado na questão dos pulos e na questão da escalada da Lara, eu achei que eles colocaram força demais, ela tá tipo quase um super herói, mas o jogo em si eu achei da hora, o gráfico tá bacana e é um jogo recomendado. Outro jogo que eu terminei foi o Metro, eu terminei o Metro 1, é um jogo bem bacana também, eu não tinha jogado ele ainda, mas agora saiu o novo que é o 3, o Exodus, então com base no 3 eu olhei, fiquei com vontade e acabei jogando o 1 e o 2. Terminei o 1, gostei também da história, a história é legal, o jogo é difícil, não é tão fácil, é um FPS meio com terror, sobrevivência, então também é recomendado, quem tiver oportunidade aí, pode jogar. O outro é o Metro 2, o Metro 2 também tem uma história legal, é um pouco mais difícil do que o 1, mas ele também continua a história do 1, eles são na verdade em 3 partes, então eu terminei o primeiro e o segundo, eu tô esperando agora pra conseguir pegar o terceiro, pra terminar então a história desse jogo. Outro game que eu também terminei foi o Jump Force, o jogo ele demora, eu demorei bastante pra terminar ele, foi umas 10, 11 horas, o jogo não é tão ruim, ele é divertido na parte de você jogar, o modo arcade dele é legal e o modo história dele tá meio zoado com as animações meio tosca, mas se você jogar o modo arcade, ele é bacana e ele é divertido. Tô pra jogar também agora o Mario Odyssey de novo, eu quero tentar fazer mais estrelas nele, as luas, eu peguei quase 600 da última vez, eu quero ver se dessa vez eu consigo pegar umas mil luas. Terminei recentemente também Resident Evil 2, zerei ele 4 vezes, eu fiz o final do Leon, o final da Claire e o lado B dos dois. O jogo também é muito bom, é incrível, é um dos melhores que eu joguei até agora desse ano, tirando o Red Dead que eu zerei o ano passado, que também é um jogo muito top. O Apex é um jogo que eu também tô dando uma chance pra ele, eu tô tentando jogar, eu não sou muito de jogar esse estilo de jogo, mas a galera tá falando bem dele, então eu tô dando uma chance. Eu tô com Resident Evil 7 pra terminar as DLCs, eu terminei só o jogo no modo normal, mas não fiz as DLCs ainda, eu tô vendo se eu consigo pegar tempo pra terminar o Resident Evil 7, eu basicamente terminei todos os jogos que eu tinha aqui, que eu achava legal, eu terminei esse final de semana, então provavelmente o próximo jogo que eu vou zerar vai ser o Resident Evil 7 novamente e tentar fazer então todas as DLCs. Dragon Ball Z Fighters, eu também tô jogando, mas ele não tem um pro Switch, eu só tenho pro Xbox, então eu só tô jogando ele em casa. No Nintendo Switch eu tô jogando aquele Mario Tático, que é o Mario Kingdom, que é você com os personagens da Ubisoft, aquele coelhinho pequenininho. O joguinho tá até que tá legal, eu tô numa parte onde tá bem difícil, mas vamos aí, vamos tentar zerar esse jogo também. Basicamente esses são os jogos que eu tô jogando ultimamente e são os jogos que eu terminei recentemente. A galera que gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado aí pela visualização de todos, valeu e até a próxima!